Você é um cara que hoje em dia, tipo, pegou pra todo mundo e apresentou assim, ó, eu sou o Salvador da Rima, eu sou o Gabriel, Salvador, e você, tipo, nunca chegou pros caras e, tipo, ah, fiquei rico, mudei. Você é o mesmo cara desde a época que você tava exatamente nesse canal, no UtenClan. Exatamente, você veio daqui e hoje você tá aqui de novo, puta, dando um salve, ajudando a gente. Meio grau, cara, você é louco. Você é monstro. Vou até comentar, sei que você, mano, você é o cara da hora, velho. Valeu mesmo pela visita. É isso aí é o que tem que ser, né, irmão? Então a frase do nocivo, né, que é um pouco clichê, né, mas é aquela fita, o dinheiro não corrompe, só revela os corrompidos, né, cuzão? Então isso aí, né, vamos supor, não deveria ser um mérito e pá, mas como a maioria se revela quando ganha dinheiro, o pessoal até aplaude quando você... É diferente, mano, eu vou falar, essa caminhada, eu tô 13 anos apresentando a Sexta Free, tá ligado? E muita gente estourou bebendo daquela fonte, tá ligado? Da mesma forma que você bebeu da fonte do Vagão, do Freestyle, que você falou que viu a primeira vez o 100%, você ainda vendia e viu e falou, mano, uma oportunidade de fazer o dinheiro do meu sonho, tá ligado? É isso mesmo. E é importante a sua chegada até o canal do Rimadores do Vagão e poder te acertar um pouco dessas ideias de, pô, mano, viu 100% e aí minha vida mudou, certo? Tipo, comecei a fazer dinheiro com rap, sem mercadoria, tá ligado? Não, eu falo pros caras... Até mesmo pra várias pessoas, né, esse dia eu tava conversando com a minha mulher, eu falei sobre isso. Tipo, minhas ambições são diferentes, tá ligado, irmão? Então, vamos supor, eu agradeço a Deus aonde Deus me proporcionou hoje de estar, tá ligado? Tipo, hoje eu tô na GR6, falando de produtora, hoje eu tenho minhas músicas aí, fiz algumas parcerias, não só musicais, como na vida, assim, com pessoas que já admirei, tá ligado? Fui pra alguns lugares e pá, mas tipo assim, eu nunca tive essa fita na minha médica, cuzão, de ter empresário, eu nunca fui na porta de produtora pedir uma oportunidade, tá ligado? E o que, na minha época, eu pensei que tinha realizado o sonho, foi a primeira vez que eu rimei no trem, cuzão, cheguei em casa, eu chorei, tá ligado? Cheguei em casa, eu chorei e falei, cara, agora eu vivo da minha arte, mano, agora eu vivo do que eu faço. Eu fui pro trem e fiz 40 real, tá ligado? Porque entrava no trem, cuzão, não tinha coragem, porque não fui com ninguém, ninguém me instruiu, ninguém falou, vamos comigo, pá, e outro, eu só vi o mano uma vez, cuzão, não deu tempo de... Tá ligado? Viu 100% uma vez, mas também o volume da voz dele. É, mas não deu tempo de frisar nada, tá ligado? O bagulho de apresentação, de rima, tanto que as primeiras vezes que eu fui, eu rimava pica-capela, tá ligado? Eu falei, não, porque minha brisa sempre foi assim, mais um bagulho de... Pra ideia, né? Eu falei, não, o mano rimava brincando, eu não sabia que era um modelo que várias pessoas faziam, né? Eu falei, não, eu vou mandar uma pica-capela falando do sistema, do preço da passagem, pra ouvir nessa linhagem, porque que poesia feita na hora, tá ligado? Mas os primeiros vagões ficavam em choque, irmão, eu entrava, olhava os pessoas assim, mano, o coração já gelava, aí eu sentava. Aí, embora sentada, descia na próxima instrução, eu falava, não, no próximo eu vou. Aí eu já entrava no próximo, tá ligado, cuzão? Eu, pá, e consegui, eu tive coragem de fazer, nem um, nem outro, fiz 40 real. Tá ligado? Não era muita fita, mas, tipo assim, já serviu pra me ver. Tipo, eu nem trabalhei direito, não, no primeiro dia que eu consegui. Então, no primeiro dia que você conseguiu, você chegou lá, você fez, ainda ganhou 40 conto? Eu acho que foi o terceiro dia que eu fui conseguir, tipo, fazer um dinheiro mesmo, rimar mesmo, tá ligado? Tipo, os dois primeiros dias, eu acho que eu, tipo, fiz um, dois vagão no dia e falhado, tá ligado? Tipo, em choque, falei, não, isso aí não é pra mim, tá ligado? Isso aí fora. Aí no terceiro dia eu dei uma acertada, assim, tipo, consegui fazer alguns, tá ligado? Poucos, mas fiz, já vi que conseguia, tá ligado, cuzão? Falei, mano, dá pra ver disso aqui, tá ligado? E até então, trampava só na CPTM, tá ligado? Aí eu comecei a pegar mais o metrô e, pum, tipo, aí eu trombei o 100%, pá, falei, mil graus e, pum, resumindo.